Ora bem, e que preocupações é que temos a este nível? Bom, em primeiro lugar, relativamente à fiscalização que é exercida sobre a atividade das próprias empresas na relação com os seus colaboradores ou com os seus trabalhadores, como quiserem. Têm surgido muitas denúncias, que normalmente as denúncias não chegam, normalmente é referido que já chegaram ao MAI e, portanto, o MAI terá conhecimento disso, de práticas que deveriam, do nosso ponto de vista, ser fiscalizadas. Designadamente, houve denúncias de empresas que chegavam a utilizar um polígrafo sobre os respectivos profissionais, designadamente aqueles que procediam a transportes de valores e que, perante qualquer irregularidade cometida, que os respectivos funcionários tinham que se submeter àquilo que vulgarmente chamam os detetores de mentiras para saber se eles eram responsáveis para algum desvio ou para alguma irregularidade. Isto é uma denúncia que foi feita, inclusivamente com o nome de empresas, que eu não vou aqui referir, mas as denúncias foram feitas com nomes, com ações concretas de empresas que usariam, pelo menos de uma empresa, que usaria este tipo de procedimento relativamente aos seus funcionários. Foram também referidos casos de empresas com práticas reiteradas de salários em atraso aos respectivos trabalhadores, muitos salários em atraso, inclusivamente situações em que empresas que, ao fim de muitos meses de salários em atraso, essas empresas eram consideradas insolventes e depois os mesmos proprietários criavam outra e siga a Marinha. E, portanto, obtinham os mesmos contratos. Bom, e também foram denúncias feitas, inclusivamente, com acusações concretas relativamente a empresas concretas. E, portanto, esta primeira, eu gostaria de saber que tipo de fiscalização é que é feito relativamente ao funcionamento interno das empresas de segurança privada, porque creio que é uma questão que não deixa de ser muito relevante. Porque, evidentemente, o tipo de procedimento interno da empresa não deixa de afetar o tipo de serviço ou de prestação de serviço que é feita pela mesma empresa relativamente aos cidadãos em geral. Uma outra questão que gostaria de suscitar, respeito à formação que é exigida, ou que é ministrada aos profissionais deste setor pelas empresas respectivas. Também aqui surgem denúncias de irregularidades. Foi denunciado um caso, por exemplo, passado no Algarve, concretamente em Lagoa, em que uma ação de 110 horas de formação foi dada em 8. E, portanto, a ação de formação limitou-se a que as pessoas preenchessem os impressos e se fossem embora. E pouco mais. Ou seja, há denúncias de práticas reiteradas de formação fictícia. A formação que nos temos da lei deveria ser dada para cumprir determinados requisitos e depois não se dá a formação nenhuma. Um outro problema tem a ver com, e gostaria de saber, portanto, que tipo de fiscalização é que é feito sobre essa matéria. Uma outra questão tem a ver com a credenciação. A lei prevê requisitos de credenciação, de fardamento, de tudo isso. E também aqui as denúncias são mais que muitas de pessoas que quisessem atividade de formação de segurança privada sem estar devidamente uniformizados, sem estarem devidamente identificados, sem possuir a respectiva credenciação. Mas, pior, existem denúncias, designadamente uma denúncia relativa a uma empresa de Santa Maria da Feira, não digo qual é, mas ela foi referida, que vende cartões de vigilantes a 300 euros. E que não só vende cartões de vigilantes a 300 euros, como tem pessoas que andam a angariar compradores de cartões de vigilantes. Também são denúncias concretas. Mais, existem denúncias de estabelecimentos de diversão noturna que vendem cartões de vigilantes a gangues organizados. O que é gravíssimo. E justificaria que houvesse uma investigação muito séria. Porque este problema da promiscuidade entre segurança privada, estabelecimentos de diversão noturna, e gangues organizados, é uma mistura explosiva que, creio que isso, necessária missão interna, não pode ignorar, não pode ignorar esse facto. E, enfim, nesta comissão, já em reuniões que tivemos com responsáveis de outros serviços, tivemos notícia de que essa preocupação, efetivamente, existe. E gostaria de saber que ações estão a ser desenvolvidas com vista a ferir dessas situações e poder pôr-lhes cobro e, evidentemente, apresentar as respectivas queixas e proceder aos respectivos procedimentos criminais por forma a impedir estas práticas. Existe ainda um problema que eu gostaria de referir, que é um problema particular, isto é, uma área específica, mas que, creio que, justificaria uma referência à parte. Porque aqui tivemos queixas de cidadãos, não propriamente de trabalhadores de empresas de segurança. O que tem a ver com o facto das empresas de segurança privada estarem a ser usadas como revisores nos transportes públicos. O que não tem cabimento na Lei de Segurança Privada. Porque a Lei de Segurança Privada regula expressamente quais são as atividades que podem ser objeto de segurança privada. Exatamente, o artigo 2º da Lei em Vigor, que refere três alíneas. Vigilância de bens móveis e imóveis, controle de entradas e prensa e saída de pessoas, proteção pessoal, exploração e gestão de centrais de recepção e monitorização de alarmes, transporte do ar de tratamento e distribuição de valores. E, portanto, são estas as áreas. E, portanto, não vemos onde é que cabe aqui o uso de empresas de segurança privada, e temos nota de pelo menos três empresas de segurança privada que o fazem, ao serviço até de empresas públicas de transporte, em que a vez do revisor aparece o homem da empresa de segurança, o homem ou a mulher, e isto tem, e temos recebido reclamações de cidadãos que se queixam do facto de terem sido abordados por esses profissionais, inclusivamente com o uso de alguns meios coercivos de pedido de identificação, enfim, do uso de alguns poderes de autoridade por parte de pessoas com esse objetivo, portanto, que funcionam como revisores, sendo que, na própria legislação, tive a oportunidade de consultar relativamente à fiscalização nos transportes públicos, já por aí é duvidoso, porque se refere que têm que ser representantes das empresas. Bom, poder-se-lhe dizer, bom, mas a empresa pode delegar essa função ou noutra. O problema é que na segurança privada isso não cabe manifestamente. Não cabe manifestamente. E, portanto, isto é um problema que cria, evidentemente, conflitos com os cidadãos, necessariamente que cria, é uma área particularmente sensível, porque lida com infrações, e tem que haver um procedimento relativamente a infrações detetadas, e quer-nos parecer que as empresas de segurança privada manifestamente não estão nas melhores condições para proceder a esse tipo de atuações, mas o problema é que isso não está na lei. E, portanto, não vejo que haja... Ou se altera a lei e se prevê que eles também podem fazer isso, e depois se regulamentam em que termos é que podem fazer, agora, sem alterar a lei, não vejo como é que isso possa ser feito. E, portanto, creio que há aqui um aspecto que tem de ser objeto de discussão, porque isso está a causar problemas. Manifestamente está a causar problemas. E, portanto, para já eram estas as questões que gostaria de colocar, e fiz sem prejuízo, depois das respostas do Sr. Secretário de Estado, poder colocar mais uma ou outra questão brevemente. Muito obrigado. Para já são estas as questões que gostaria de ver debatidas.